Era uma vez, numa cidade ao sul do mundo, uma família que teve um lindo bebê. Outra família teve outro bebê e assim várias famílias tiveram lindos bebês. E estas crianças cresceram felizes. Passados mais de dez anos, todos esses bebês já adolescentes se encontraram para o ensino confirmatório. Era o ano de 2016. Chegaram quietos. Foram para um retiro, cada vez menos quietos. Eu acho que é a primeira vez que eu pego uma turma que todos são da comunidade. Todos fazem parte da comunidade. Ficar com vocês durante os vários sábados à tarde, sabendo que muitos de vocês não queriam estar ali naquele momento. No primeiro ano, uma turma muito quieta, muito quieta em todos os sentidos, nem fazendo bagunça, como a gente já teve, turma mais agitada, mas também não muito participativa, pouco participativa, na verdade. Vocês, desde o início, vocês foram nos mostrando como vocês eram. E a gente, lidando com vocês, a gente foi aprendendo como era essa turma. Um pouco introspectiva, às vezes não tão participativa nos nossos encontros, mas, ao mesmo tempo, bastante ligada com um relacionamento bastante intenso entre vocês. nos retiros, bastante comunhão entre vocês, vocês foram se revelando para nós, assim, uma característica diferente das demais turmas que a gente já teve, de pouca participação, mas de muita intensidade. Muitas vezes eu tinha vontade de mandar vocês embora antes do horário, mas, ao mesmo tempo, eu senti no coração que eu estava falando do maior presente na vida de vocês. Eles têm um ensinamento, eles têm já uma caminhada dentro da igreja. E o que nós, como orientadores deles, a gente tinha como passar alguma coisa diferente, algo novo. Porque hoje o jovem está mudando muito, é muito rápido a mudança dele, é muito dinâmica. Esse ano foi diferente. Este ano de 2017 foi um ano diferente. Ele foi diferente para mim. Foi diferente até o retiro. No segundo ano, quando a gente começa o segundo ano, eu já sabia que, infelizmente, o Samuel ia sair. E isso traz uma responsabilidade maior para nós, como orientadores. Até então, a gente nunca tinha tocado uma turma sozinho, nunca tinha conduzido uma turma sozinho. E, nesse ano, agora, que o Samuel estava conosco, que a gente ficou só nos quatro, a gente teve que assumir toda a turma. A gente não tinha aquele apoio por trás daquela retaguarda que era o Samuel que ele dava para nós. E, desde o início de 2016, semana após semana, foi sendo construída uma história de amizade, de aprendizado, de convivência e comunhão. Vocês cresceram muito em estatura. Eu acabei ficando uma das mais baixinhas da turma, de novo. Mas eu já me acostumei com isso. É muito legal isso aí. Tanto de crescimento espiritual, como de estatura. Vocês começam a fingir em mim, quando dê tal, tudo grandão. As prédicas do primeiro ano eram mais longas, mas as do segundo ano eram mais profundas. Bom, aí quando o Samuel foi embora, né, e nós continuamos vivos. A gente continuou vivendo, continuamos com o ensino confirmatório normalmente e ele andou, sem problema nenhum. E assim conduzimos, e assim foi. Desafio a cada desafio, encontro a cada encontro. Até que chegam os dias 4, 5 e 6 de agosto de 2017. Data escolhida para a realização do último retiro do grupo de confirmandos. Quando chegou o retiro desse ano agora, né, nós nos preparamos até emocionalmente para ir lá, porque a gente estava sem o Samuel, que queira ou não queira, era nosso orientador que estava sempre conosco, né. Para dirigir o retiro, convidamos aí o Felipe, no qual eles levaram a palavra. Eu tenho uma imagem muito forte. A imagem na árvore, onde foi feita a última pregação do retiro. O Vinícius falou de vocês do plano da salvação. O Vinícius disse para vocês o quanto era importante a gente estar atento aos sinais de Deus, aos presentes de Deus, as bênçãos de Deus. E eu lembro que o Vinícius disse para vocês que vocês teriam um minuto para andar livremente na Canaã, observando a Canaã, como se fosse a última vez. Vem o retiro. O retiro que tinha por responsabilidade somente nós, os orientadores. E a gente começou a conversar sobre esse retiro, se não me engano, um mês antes. E a nossa conversa é que esse retiro tem que ser marcante, esse retiro tem que ser o retiro. A gente tem que trabalhar, organizar. Mais uma vez, o Samuel está presente com a gente. O Samuel nos deu algumas orientações, mas a gente tinha que fazer e conduzir ele. Chega o retiro e o retiro anda bem. E o tempo, mais uma vez, Deus nos presenteia com um tempo maravilhoso, um clima agradável. Depois de noite a gente teve a fogueira, que foi um momento assim, olha, eu nunca tinha visto tanto emoção, todo mundo emocionado com a fogueira. E uma fogueira linda que ficou e todo mundo na volta dela. Vocês tiveram um momento de descontração e a gente se preparou para a foto. A foto que seria colocada no convite da confirmação. Vamos tirar foto na ponte, vai ficar. Cada ano a gente tira foto no lugar. A gente já tirou umas fotos lá, meias radicais, assim. Vamos tirar na ponte, o lugar mais tranquilo, sem problema nenhum. A gente está, na melhor das intenções, querendo fazer uma foto espetacular, que a gente sempre quer uma coisa marcante, aberto, fomos todos. E aí vem a foto. É aquela foto que a gente queria que fosse a melhor foto. E a gente vai para a ponte? Subir na ponte era um ato de... era uma aventura para nós, né? Subir na ponte, tirar o melhor ângulo, a melhor foto, eram só sorrisos. E a gente foi derrubado da ponte. Nós caímos todos juntos. Aí aconteceu o acidente. E aquele acidente, queira ou não queira, transformou. Aquele acidente mudou, o acidente deu um outro ritmo, o retiro, e para esse grupo que está hoje. Quando eu caí de frente, assim, que eu enxerguei, que eu enxerguei uma pedra, eu vou morrer. Vou morrer, achei que ia morrer. São poucas imagens que eu tenho daquele momento, mas uma das imagens que eu tenho é quando ela está caindo. E eu tive medo. Eu tive muito medo, eu vou dizer que não medo por mim. Mas tive medo pelos... pelos jovens que estavam ali, pelos meus colegas que estavam ali, pelos pais daqueles jovens, pela minha filha que estava ali ao lado, eu tive medo do que eles iam pensar de mim, eu tive medo do que poderia ser de cada jovem que estava ali. Essa cena da nossa queda, eu muitas vezes acordei no meio da noite, caindo de novo. Mas eu orei muito por isso, e eu quero lembrar do nosso levantar daquele rio, daquela água, né? Cada um ficou preocupado, cada um ficou... Bah, como é que tu está? Como é que não está? Como é que está o outro? Como é que está o fulano? Todo mundo começou a interagir e se preocupar. Coisa que antes, assim, tu te dava, ele se dava, mas não tinha aquela preocupação. Eu estava sangrando muito, e as crianças, os jovens me olhavam e gritavam, né? A dor que eu senti depois daquela noite, depois daquele dia, durante várias noites, incrível que pareça, hoje está fazendo 90 dias que a gente caiu daquela ponte. Eu sinto muita dor física ainda, devido ao meu ombro, mas cada dia Deus tem me curado da dor da alma, que desde então, daquele tombo, desde então, daquele acidente, algumas noites eu choro à noite, algumas vezes acordado pela dor física, mas muitas vezes chorando porque eu ainda não aceito o que eu falhei, eu ainda não aceito o que eu botei em risco a vida daqueles jovens, mas Deus tem me segurado, Deus tem me abraçado tanto, isso tem feito bem para mim porque eu sei que, por mais que seja casca grossa, por mais que seja durão, eu sou humano, e dependo, dependo de Deus para tudo, para me curar nas minhas dores, na minha dor física, e na minha dor da alma, sei que Ele vai me curar, Ele está me curando. quando eu cheguei no quarto, quando eu cheguei no quarto, e vi a Isabelle chorando, e dizendo, eu não estou chorando porque dói o meu pé, eu estou chorando porque eu não quero o tio Vinícius com culpa, a tia Valéria com culpa, o Dadá com culpa, vocês não têm culpa de nada, tia Márcia. mas a prova do amor de Deus e da família cristã, assim, porque a gente recebeu uma manifestação de carinho imediato de todos e dos pais, que poderiam, vendo seus filhos machucados, ter outra postura, mas foi na igreja, naquele momento, aquilo foi um episódio, assim, que não sei nem como descrever. E o que me vem na lembrança também é que depois do acidente, depois que a gente saiu daquele arroio molhado, machucado, eu lembro que eu procurava cada um de vocês para abraçar, eu queria saber como é que vocês estavam, eu me lembro que eu pedia perdão para vocês, mas eu depois pensando em algumas noites que a gente passou em claro, pensando que o que eu queria mesmo era que vocês me abraçassem, eu procurava em cada um, eu vejo que não ajudar vocês, mas eu queria que vocês me ajudassem. Eu creio que ele permitiu que nós caíssemos da ponte, mas mais do que isso, ele fortaleceu os nossos vínculos, ele nos mostrou o quanto ele nos ama, e o quanto ele quer que a gente aprenda, que nós dependemos exclusivamente dele. O que eu gostaria de dizer para vocês, que continuem na caminhada, que só com Deus, que a gente pode vencer muita coisa. Então, assim, continuem na caminhada que vocês estão, continuem para as planas de um PEC, continuem para as planas de PEC depois, e venham nos cultos. E não percam essa amizade bonita que nasceu entre vocês. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Isso é importante dizer, vocês podem contar conosco sempre, em qualquer momento, mas não percam o foco, e o foco é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É isso aí, irmão. Nós, daqui a uma semana, vocês vão estar confirmando a fé que vocês têm em Jesus Cristo, nosso único Salvador. Mas isso acaba um ciclo. Mas não precisa encerrar um relacionamento. Então, contem com a gente, contem com a Igreja São João, contem com a comunidade, mas principalmente comigo, com a Dadá, com a Valéria, com a Márcia, o que vocês precisarem, quando vocês precisarem, aonde vocês precisarem. Contem com a gente. Nós vamos estar aqui. E, acima de tudo, contem com Jesus. As dificuldades vão vir, as tentações vão vir, a tristeza vai vir, a dor vai vir. Mas lembre-se, Jesus está com vocês. Socorram-se a Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai estar sempre de braços abertos. E nós também. Queridos confirmandos, chegou o dia, quanta expectativa, quanto preparo até aqui. Gostaria de estar com vocês. Mas eu quero deixar uma palavra bíblica, de Provérbios, capítulo 4, que diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. afastem os seus pés da maldade. Vocês têm uma longa caminhada pela frente. O meu desejo é que os passos de vocês estejam cada vez mais firmados em Jesus. E que vocês possam sempre permanecer firmes com Ele. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A vida é feita de etapas. Etapas que começam e etapas que acabam. A vida é feita de acertos e de erros. A vida é feita, acima de tudo, a partir do infinito e incompreensível amor de Deus. As alegrias deste tempo de confirmação devem ser tatuadas na alma de cada um e levadas para a vida. As dores devem ser importantes instrumentos de aprendizado. Ao longo da vida de vocês confirmando-os, por muitas pontes vocês passarão. A maioria delas resistirá. Outras, porém, cairão. Em todas elas, sejam fortes e corajosos. Não temam, nem se assustem, porque o Senhor Deus estará sempre com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.